Música Falamos de uma história engraçada que começou, como eu disse, em 1998, em que o seu mentor, o Dr. António Quaresma, decidiu levar a Portugal, a Lisboa, neste caso, o que mais tradicional tinha a Serra da Estrela, a brua de milho e o pão de centeio. Música Comprávamos a vários pequenos produtores e em 2005 tivemos a necessidade de juntar o que era tradicional à modernidade, com todas as exigências, quer do próprio mercado, quer do próprio produto em si. Música Iniciámos com um projeto muito engraçado que é o Pão São, que foi o que mais disputou interesse e que nos, digamos, que nos levou para uma plataforma de uma exigência máxima, porque é um pão saudável, fizemos um acordo com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, na altura, a questão do sal, ainda hoje, mas na altura, começou a ser falada e foi o grande bom. Música Música Estamos a falar da arte de ser padeiro, em todos os produtos temos aquela mão de padeiro. Tentamos ser industriais naquilo que as quantidades que nos exigem para darmos resposta, mas no fundo tentamos primar aquilo que o mais tradicional se faz. A seleção das matérias-primas é fundamental, muitas delas nacionais, muitas delas sustentáveis e tentamos desta forma criar negócio sim, mas criar valor acrescentado. Quando nasceu o Clube de Portudores, fomos contratados e, de repente, dissemos logo que sim. Nós distribuímos de norte a sul do país e, como disse, temos muitas matérias-primas portuguesas e sabemos também a sensibilidade que a SONAI tem no sentido de puxar pelos produtos portugueses, produtos nacionais, produtores nacionais. Rapidamente, acho que foi um casamento perfeito que não podia deixar de ser. Até fomos permeados com uma decoração com o pausão de diabéticos, que foi muito importante também na altura, e que ainda é, como é óbvio.